Música Oi gente, Vânia passando no canal hoje meus amores, com um vídeo maravilhoso que já está disponível pra vocês de repente vocês não assistiram esse vídeo ainda usando a cetona meus amores pra remover os queimados das chamas dos nossos fogões aí o grande problema de todas as donas de casa vai queimando, queimando de repente pelo trabalho da gente de repente trabalha fora, a gente não tem tempo não chega e o tempo é corrido pra dar conta de tantos serviços que tem numa casa, a gente é muito guerreira pra dar conta, é de mil e uma utilidades, então essa dica aqui vai ser perfeita pra vocês aí, que tem um tempo curtinho já tá deixando aquele fogão lá todo queimado, novinho o link meus amores, tá na descrição aí pra vocês, e peço a vocês, de repente entrou agora não conhecia esse canal, peço que se inscrevam gente, ativa o sininho, pois o canal tem vídeos novos todos os dias, 4 da tarde tá bom? Tem uma dica, uma receita maravilhosa, como essas outras que eu vou tá mostrando aqui pra vocês tem um membro do canal também todo vídeo tá escrito em azul e seja membro, clica lá preencheu os campos, já se tornou membro já vai para os benefícios aí, que é maravilhoso tô com o meu novo canal também Vânia Dicas, vídeos curtos também e tem aí, o link vai estar na descrição aí, pra vocês conhecerem o novo canal e as redes sociais do Instagram tá como Vânia Dicas Caseiras no Face, tá como Vânia Dicas Caseiras também, e lá no Face normal, tá como Vânia Aventura Leandro tá bom meus amores? As redes sociais tá tudo aí na descrição, pra vocês clicarem no link e acompanhar o canal por lá também, olha aqui gente que maravilha, então clicou no link aí, vai falar, Vânia, olha o que eu tava esperando e outra receita que eu vou tá deixando disponível pra vocês aqui também olha esse sabão, meus amores esse sabão, com apenas dois litros de óleo eu levei a receita com três ingredientes pra noventa litros de sabão e sem álcool é uma receita pra vocês economizarem falar, Vânia, tem duas filhas aqui, eu vou fazer essa receita e a gente vai dividir por três aqui, né já pensou gente, quanto sabão que vai render e quanta roupa vai ser lavada, por quê? ele pode ser usado tanto nas roupas como na limpeza da casa em geral, louças também então fala, nossa Vânia do céu tem um sabão que vai me fazer, né mil e um utilidades aqui na minha casa aquela função pra tudo e com custo muito baixo ele dá possibilidade de ser feito com óleo novo ou óleo de fritura sem gordura saturada e é uma receita que ele não entrou álcool então vocês vão se apaixonar fala, Vânia, era o que eu tava esperando porque tem cidade que chega nos comentários aqui pra mim fala, Vânia, aqui na minha cidade eu não consigo comprar o álcool etanol sabem, né, que pra algumas receitas ele é o mais eficaz eu não consigo, eles não vendem se eu chegar lá com uma pet lá pedindo dois litros de álcool, eles não vendem e nesse formato vai possibilidade porque o álcool não entra nessa receita eu vou mostrar pra vocês e ele é o segundo link que é disponível aqui pra vocês o primeiro link é essa receita tá bom? de como remover tudo lá e o segundo link é esse sabão maravilhoso olha o corte desse sabão Vânia, o que que é isso? se esse sabão não entrou álcool e tá desse formato ó o mel ó olha isso aqui então na descrição vai tá o link dele pra vocês o link de como fazer o sabão, tá bom? levo ele pra 55 litros e no outro dia eu tenho que acrescentar mais água levando ele pra 90 então seja bom era bom que você assistisse os dois vídeos, viu? porque é um vídeo que não deixou dúvidas essa lavanda, o que que é isso? é mel puro, gente e ele tá muito, muito, muito perfumado olha isso aqui ó então o sabão nesse corte pra quem faz receitas pra vendas vai achar de ganhar dinheiro porque ele é um sabão com custo muito baixo e ele ficou muito potente falar assim, nossa, mas levou ele pra 90 litros ele tá espumando até a 13ª geração tá bom, meus amores? como a gente fala aqui no nosso canal então o primeiro ó, José primeiro link aqui segundo terceiro link que eu quero tá deixando pra vocês também essa pasta aqui de brilho brilho alumínio com o sabão do mercado mas entrou soda nela entrou o ingrediente que abaixa o pH da soda entrou o ingrediente que faz a glicerina aqui pra gente me rendeu 5 só tô com 3 que a família já levou um pouco já levou duas olha isso olha isso aqui tá bom eu quero fazer meu Deus é o terceiro link disponível pra vocês aqui nossa, me interessei mais ainda o quarto link meus amores esse desinfetante maravilhoso glicerinada o quinto link água para lençóis e tecidos e perfumar a casa toda que dá pra ganhar dinheiro também quantos links, gente? um, dois, três, quatro, cinco, seis links aqui sabão maravilhoso perfumado afeta o bem vou deixar aqui pra vocês o link do site olha isso aqui vou pegar aqui já com o sabão na forma olha isso qualquer vídeo que vocês entrarem tem um link do site MVM que é uma parceria com o canal essas formas pra personalizar sabão olha o peso de 250 gramas que é muito bonito vou deixar o link dele também ó olha o que que é isso pode ser ralado e essa receita pode ser feita com óleo novo ou de pinturas esse aqui eu fiz com óleo bem escuro o sabão ficou grande e virou cobra tá ralar que dá trabalho olha isso então só conhecer os produtinhos do site aí, gente entra aí e conheçam as formas pra sabão forminhas de silicone pra sabonete tudo que o saboeiro hoje precisa ele tem vou mostrar o modelo aqui das forminhas olha isso com fundo totalmente decorado gente fica muito lindo o sabonete fica assim parecendo aquelas marcas famosas tá bom? compra a descrição aí meus amigos ai meus amores cliquem no link e vão conhecer todos os produtos aqui tá bom? pra ganhar dinheiro pra economia doméstica economizar aquele dinheirinho né? final do mês aí mas meus amores fiquem com Deus